É muito legal a gente poder ter essa conversa hoje, no sentido de que são três pais conversando sobre isso, né? E aí acredito que vai ser uma conversa com bons frutos aí e de uma ótica assim que não é tão fomentada, não é tão comum. Então acho que vai acrescentar muito para o outro. O Adolfo tem uma grande experiência aí, uma experiência que é difícil, né? Quando ele passou ela foi difícil, mas hoje ele pode usar isso em benefício de outros pais que estão passando pela mesma situação que ele já passou. Isso é muito importante. Acho que essa é uma grande contribuição que a gente pode trazer como uma plataforma de comunicação, né? Porque em toda paternidade, em toda maternidade, em todo nascimento de uma criança existem muitos mistérios, muitos medos. Sejam naqueles nascimentos que ocorrem de maneira muito tranquila, mesmo assim os pais têm sofrimentos, têm aflições, porque eles não sabem. É uma novidade completa. Ser pai mesmo para quem tem mais filhos, eu imagino, é sempre a primeira vez, né? Sempre tem novidade, sempre é diferente. Sim. Então o Adolfo teve a Lavínia, que está com 13 anos, do primeiro casamento, e agora tem o Marlon, que tem 3 anos. E como muda, Luciano e Érico, 10 anos, né? A Lavínia 2009 e o Marlon 2019. As informações, né? Então em 2009 já tinha Google, já tinha... Eu não usava smartphone, mas já tinha, enfim. Só que você não tinha tanta informação que, por um lado é bom, mas por um lado você fica anoiado, né? Cara, qualquer dor de barriga, assim, você já coloca lá 15 possibilidades que a criança pode ter, já não dorme direito, já começa a pensar coisas, sabe? E nunca é coisa boa, né? Nunca é coisa boa, não. Não, a nossa mente, ela parece que é preparada, ela é fabricada para ter pensamento pessimista nessa área, né? Você está sempre esperando pelo problema. E a tecnologia, ela impulsiona isso, porque, digamos assim, eu lembro de uma vez que eu estava com uma dor nas costas, alguma coisa assim, e fui digitar e já apareceu algo muito grave, assim. E eu pensei, pô, dor nas costas é uma coisa tão comum que todo mundo tem. E a primeira ideia é que o Google me lança aqui é uma coisa gigantesca, então isso se mistura, é, meu Deus. Tem um lado ruim, mas tem um lado muito bom. No caso do Marlon, quando ele recebeu o auto e foi para casa, ele começou a receber medicamento, enfim. Continuou tomando medicamento, enfim. Só que ele se engasgava, né, com o medicamento. Então ele recusava aquele medicamento e ele ficava sem respirar, sabe? Então a primeira vez que a minha mulher estava sozinha em casa com ele, ele ficou, começou a ficar, né, preto assim, né? Não se respirava, né? E aí ela, sei lá, saiu desesperada, correndo. Acho que ela chacalhou tanto ele no corredor que ele voltou, assim, né? Aí ela me falou, eu fui para casa, né? Eu já tinha conseguido, enfim. Aí a primeira coisa que eu fiz, fui no YouTube e procurei como fazer. É que tem um, eu tenho que pesquisar depois o nome, é um nome estranho. Aquele movimento que você coloca a criança aqui e bate nas costas, tem um nome isso aí, né? Aí era um bombeiro. Vamos no popular, vamos no desengasgado. É, isso aí. O que a gente fala aqui. Era um bombeiro ensinando a fazer isso com o boneco, né? Aí eu fiz aquilo, pensei, bom, se der de novo, pelo menos eu já sei como recorrer, né? E eu fiz cinco vezes esse movimento com o Marlon. Então, nos próximos três dias, assim, né? Porque acontecia muito isso aí. Então, a primeira vez eu estava totalmente desesperado, assim. Coloquei ele assim, bati nas costinhas dele e tal. Na quinta vez eu já estava frio, né? Já estava, tipo assim, já conseguia aqui, calma, e assim, sabe? Então, é assim. Vamos dar uma contextualizada antes aí, porque a gente já está entrando um pouquinho no assunto. Então, é assim, em 2019, o Adolfo e a Luma tiveram o filho, que é o Marlon, né? Que nasceu no dia 7 de março de 2019. No dia 4 de março de 2019. Então, você escreveu errado. Escreveu errado, escreveu errado. Estava esperando que você não tocasse esse assunto. Ainda bem que não é data de casamento, senão você estava ferrado. Não pede isso, então. É, tá bom. Deixa aqui. E o Marlon, quando nasceu, nasceu prematuro, de 28 semanas, e passou 63 dias na UTI, não Natal, no hospital regional, né, Adolfo? Então, aí vem uma vivência muito importante do Adolfo, que é isso que ele tem a compartilhar com a gente hoje, com todo mundo que vai nos assistir. Essas questões relacionadas a nascimento, elas são sempre muito caras para os pais, né? Elas envolvem muita emoção. Tanto que a gente estava conversando aqui antes e eu disse, olha, não sei se eu não vou chorar hoje nesse episódio, porque a gente se comove. Quem é pai se comove com essas situações. Você se coloca no lugar do outro, né? Ah, com certeza. Então, ainda mais assim, até ontem eu tive a apresentação no final de ano do Marlon. Hoje está com três anos, enfim. Passou pela prematuridade extrema, né, que é diferente da prematuridade, né, e sem nenhum arranhão, né? Ele está, claro, inspira cuidados, né? Isso, o próprio, os especialistas dizem que tem que continuar acompanhando pelo menos até uns oito, dez anos. Isso é muito importante, sim. Mas assim, até aqui está tudo certo. Até então, tudo. E sempre quando tem uma apresentação, alguma coisa, é um momento de muita emoção, né? Porque quando eu estava na UTI ali, a gente não sabia o que ia ser nem amanhã, né? Aí você ficar pensando, cara, como que vai ser na formatura da faculdade dele, né? Tipo assim, porque você fica muito emotivo, né? E eu virei um chorão, assim, né? Eu não posso assistir um filme na Netflix aí que tenha qualquer coisa envolvendo o filho que a minha esposa dá risada, sabe? Te entendo bem. Ainda bem que alguém é forte naquela casa. A Luma é forte, né? A Luma é forte. Ainda bem. Porque o Marlon nasceu, então vamos só contextualizar. Então, no dia 4 de março, era uma segunda de carnaval. Eu até brinco que ele... Hoje eu brinco, né? Na época eu não tinha como brincar. Que ele se apressou porque ele queria pular carnaval, né? Então, na sexta de carnaval, a minha esposa começou a sentir dores nas costas, né? Ela estava já sentindo dores e tal e eu não sabia, mas já eram contrações, né? Ele não tinha nem 28 semanas de gestação ainda. Você nunca vai imaginar que era uma prematuridade, né? Tanto que a gente foi pra casa e tal e aí madrugada ela não conseguiu dormir e aí de manhã cedo vamos pro hospital, né? Chegamos lá, já estava contrações. Eu cronometrei e estava a cada 7 minutos, né? Cada contração, né? Então, já era a contração de parto prematuro, né? Isso o médico falou, claro, né? Eu fiquei sabendo depois. Não sabia nem o que era prematuridade, né? Então, era uma coisa assim. Então, ele conseguiu tomar as duas doses de corticoide, que amadureceu o pulmão, que é o que salvou ele. E ele veio a nascer, então, na segunda-feira à noite no hospital regional. E aí ficou, então, 63 dias na UTI, depois UCI, no quarto, enfim, pra casa e tal. E um prematuro é sempre... O primeiro ano do prematuro eu acho que é muito intenso, assim. Porque, bom, com 6 meses de idade ele não sentava ainda, né? Ele era todo molinho, precisava fazer fisioterapia. Ele sempre fez fisioterapia. Até hoje ele ainda faz fisioterapia, né? Ele faz ecoterapia pra estimular. Ele continua fazendo, né? Na fonoaudióloga ele sempre foi também. E aí é que eu fui entender por que uma criança com 6 meses, normalmente uma criança com 6 meses já tá comendo, né? E ele não, né? Porque ele não tava sentadinho ainda, né? Então, no fim das contas, a criança não é que começa a comer nos 6 meses, ela começa a comer quando ela começa a sentar, né? Então, mais uma coisa que eu aprendi com a prematuridade, né? Então, é tudo... O tempo é diferente. Mas, aos poucos, ele vai corrigindo esse tempo, né? Então, os médicos sempre falavam, ó, com um ano você já vai pegar uma criança com a idade dele, você ainda vai ver a diferença. Mas com 2 anos já não vai ver mais, né? Então, isso aconteceu mesmo, né? Isso aconteceu. Porque vai corrigindo isso aí, né? Sim, sim. Mas, assim, você via brincando ele no parquinho, alguém da idade dele já subia, já descia, vinha, fazia tudo. E ele ainda tava no colo com medo, né? Ele tinha os seus... Tinha, né? Agora já tá... Foi estimulando, já foi bem mais tranquilo, né? E isso a gente vai se habituando, né? No dia a dia. Edu, foi assim... Nenhum pai, na verdade, quando existe uma gravidez, quando vem a notícia de uma gravidez, Embora existam preocupações, a gente sempre imagina que tudo vai correr perfeitamente, né? Você, inclusive, já tinha a lavínia, né? Que tinha sido uma situação mais tranquila. Sim. Então, ninguém imagina que vai ter problemas quando vai ter um filho, né? Você tem preocupações. Mas ninguém supõe que vai ter problemas. Então, qualquer coisa que acontece de diferente assusta muito a gente, né? Mesmo detalhes muito pequenos, deixou a gente com medo. Mas vocês já tinham alguma noção de que poderia haver um parto prematuro no caso do Marlon ou não? Não era uma gravidez e risco, né, Luciano? Então, assim, não esperava. Porque acontece muito de ter gravidez e risco e aí, claro, você já ficar, né? Alerta, né? Alerta, né? Mas não era o caso, né? A minha esposa, naquela semana ali, ela começou a controlar diabetes gestacional, que começou a caminhar mais e tal. Tanto que quando começaram as contrações, ela achou que era dor nas costas por conta da caminhada, que ela exagerou, talvez, enfim. Mas, não, não esperava, né? Mas, depois que a gente foi saber os motivos, só que a prematuridade nunca é, pelo menos o que os médicos falaram, nunca é um motivo só, né? Você vai eliminando possibilidades, né? Pode ser uma infecção urinária, pode ser o estresse que pode causar prematuridade. Tem N motivos, né? Só que é difícil saber realmente o que foi, né? O que pode acontecer. Pode ser que a gente fizesse tudo bem certinho. Eu não sei se eu fiz algo errado também, não sabe, né? Mas, fizesse tudo bem certinho e mesmo assim, viesse a ser prematuro. O médico só falava, ó, cada dia dentro da barriga é uma vitória, né? Tanto que a gente conseguiu prorrogar dois dias o nascimento dele e salvou a vida dele, né? Porque sem a corticóide, eu não sou médico, não sou especialista, mas eu tenho certeza que meu filho não teria sobrevido, né? Sem as duas doses de corticóide, né? Então, foram dois dias cruciais. Tem casos que eu vi lá dentro que não teve tempo da corticóide. E aí, a chance de sobrevida reduz muito, assim, né? Então, você pega o caso de um prematuro extrema, 28 semanas. Ele nasceu com 1,270 kg. Ele tinha 37 cm. E aí, ele perdeu 200 gramas já no primeiro dia, como é normal, toda criança. Então, ficou com 1,70 kg. Foi quando a gente pegou ele no colo a primeira vez. Então, eu peguei ele no colo assim. E aí, eu cheguei em casa e eu peguei um saquinho de arroz e 1 kg, né? Eu pensei, cara, meu filho é desse tamanho. A minha filha nasceu com 3,4 kg. Eu já achava pequeno. Imagina, né? Eu até anotei aqui, eu tenho um diário. Depois eu vou falar mais sobre esse diário. Eu até anotei aqui a questão do peso, né? Eu pesei um crachá, era 5 gramas. Pesei uma chave de carro, 50 gramas. Pesei um celular, deu 175 gramas. Que foi o que ele ganhou, 175 gramas, em uma semana, né? Que ele estava lá, então, enfim. Cara, cada 10 gramas que ele ganhava, a gente vibrava, né? Claro. Porque chega um momento que o prematuro, quando ele começou a ir no seio para tentar mamar. Então, o médico falava assim, ó. 5 minutos só. Eu pensei, putz, mas é uma criança, não tem direito a mais 5 minutos no seio da mãe. Mas é que gastava muita energia para tentar mamar. Acaba perdendo peso. E perdia peso. E o médico sempre falava assim, ó. Entre vida e qualidade de vida, a prioridade é sempre a vida, né? Por exemplo, vai priorizar o pulmão, não os olhos, né? Eu vou já explicar um pouquinho mais. O oxigênio que a gente tem aqui, ele está na quantidade ideal, né? Beleza. Agora, quando você suplementa oxigênio, ele é ótimo para o teu pulmão, mas ele é nocivo para o olho, ele pode secar você, né? É quando você suplementa, enfim, fica com um supapzinho ali e tal na incubadora. E aí o Marlon começou a lesionar o olho dele, chegou a ter a retinopatia grau 1. A grau 5, cega, né? A grau 1, as células se regeneram, tanto que ele não tem nada, né? Os olhos são perfeitos, né? Mas eu falava assim, ah, não tem como tirar esse oxigênio, ele está lesionando o olho. Ele vai falar assim, entre pulmão e olho, eu vou sempre priorizar o pulmão. Se ele ficar cego, mas ele ficar vivo, eu estou contente, sabe? Não falou contente, claro. Ninguém fica contente, mas a criança fica cega. Mas assim, nunca vai priorizar os olhos e deixar o pulmão, né? Porque aí a criança não sobrevive, né? Exatamente. Então, a situação de um médico em uma etnia natal é muito complexa. É uma questão de decisões, né? São prioridades, né? São prioridades. Aí você fala, ah, e acontece, crianças prematuras ficarem cegas, enfim, tal. Mas assim, é a escolha, tem que ser assim. Sim. Se não... Mas por falar nisso, Adolfo, como foi essa abordagem? Porque assim, voltando, até falei isso antes. Qualquer notícia, digamos assim, que parece ruim sobre o teu filho quando nasce, né? Que sugere um problema, ela já nos assusta muito enquanto pais. Como foi receber essa notícia, assim, de prematuridade e prematuridade extrema? Porque a gente não está preparado. A gente não tem nem essa informação. A gente nem sabe direito o que é prematuridade. Cara, não sabia nada. E muito menos o que é prematuridade extrema. Isso deve ter um peso muito grande quando você ouve, pô, meu filho tem... Nasceu com prematuridade extrema. Como foi esse repasse dessa informação para vocês? Então, como até então eu não sabia o que era, então para mim foi tudo no escuro, né? Hoje eu falo, mas depois de muita pesquisa, enfim, né? Mas eu lembro que o pós, o dia seguinte ao nascimento dele, foi que eu entrei no site da prematuridade.com.br, que é uma ONG, inclusive, né? Que é muito importante divulgar essa ONG, porque é uma ONG que me ajudou muito. Eu fui no Google e digitei prematuridade e caí nela, né? E aí eu vi no Japão, que o Japão é o país que mais tem sobrevida de prematuridade, né? Uma criança com 300 gramas que sobreviveu, né? Então eu pensei, cara, então peraí. Porque na minha cabeça uma criança com 1kg não sobreviveria, né? O lado negativo do Adolfo pensava isso. Eu tinha que combater esse lado negativo do Adolfo, né? Então, ver casos de sucesso e crianças até menores que o Marlon me ajudou muito, né? Então, só que... Aí tá, beleza, prematuridade, né? Ah, o meu filho nasceu prematuro, tá. Mas assim, nasci com 32 semanas, 33 semanas, é prematuro, sim. Só que a criança fica lá na UTI, normalmente 15 dias, 20 dias, né? Mais inspira cuidados, vê se tá tudo certo, aí dá alta. Agora, quando a criança é prematuro extrema, que já é, por exemplo, 28 semanas, tem criança que nasce até menos, né? 24 semanas, né? Então, aí você... Vou dar um exemplo. Nas 10 leis de UTI que tinha lá no hospital regional, você tem uma plaquinha que fica ali, né? Aí você coloca risco disso, risco daquilo e tal, 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 tal. As outras crianças, ah, tinha dois, três xizinhos. O Marlon era uma cartela de bingo, assim, né? Tipo, era tudo xizinho. Preenchida. Não, era risco, né? Bateu uma cartela de quem bateu. É, aí eu chegava e ficava de costas pra essa cartela, nem queria saber dela, né? Sim, deixa ela quieta. De costas, falava, deixa que aqui eu resolvo. Conversava com ele. E eu e minha esposa, e conversava, e falava sobre isso, e falava sobre jogar bola, sobre brincar, que eu vou levar ele pra lá, não sei aonde, sabe? Que a psicóloga, né? A Ângela, que eu preciso citar o nome dela, do hospital regional, ela, talvez eu não tive nem a oportunidade de falar isso pra ler, até vou aproveitar agora e falar sobre isso. Como ela foi muito importante pra nós, né? Dentro, porque não tem, a cabeça fica, né? Eu não conseguia olhar pro meu filho na primeira semana sem chorar. Não conseguia, não conseguia. Aí eu vi como a minha esposa é forte, né? A Luma, nossa, ela era a razão do negócio, né? Então, a psicóloga é muito importante, sim. Quando o Marlon ganhou a alta, na UTI, a Luma não queria que ele ganhasse a alta, né? Porque na UTI, se ele parar de respirar, der uma apneia, enfim, apita tudo. Sim, ele é vigiado o tempo inteiro, né? Tá cercado de equipamentos que garantem a vida dele. É, aí quando você vai pra UCI, já começa a diminuir um pouco, né? A aparelhagem, quando vai pro quarto, então não tem mais nada, né? Então, a Ângela teve que ficar 24 horas com a minha esposa, conversando com ela e tal, comigo também, claro. É, sobre, não, você tá segura, ele tá segura. Se ele tá ganhando alta, ele tá bem, né? Você tem que, né? E eu lembro que quando ele chegou no quarto, a Luma ficou 4 horas, assim, olhando pra ele, ver se ele tava mexendo o pulmãozinho, se ele tava respirando, sabe? Você fica lá, você fica fora, não tem? Cara, se você conversasse comigo naquela época, eu ia falar um monte de coisa, nada a ver, assim. Eu tava muito fora, né? Eu acho que você só ia chorar. É, eu não ia falar, eu ia só chorar. É o que, é o que tá o nosso alcance ali, né, Adolfo? É o que, eu concordo contigo que o trabalho do pessoal da psicologia ali, das psicólogas, é fundamental. Nossa, como é? Principalmente nesse ponto que tu toca, que é o de incentivar os pais a conversar, né? Incentivar os pais a estarem ali, porque a criança tava recebendo isso. Enquanto tava na barriga, era isso. Tinha a voz da mãe, tinha a voz do pai, tinha ali as brincadeiras, tinha a música, enfim, tinha, tá tudo ali, né? E nesse momento em que sai e precisa ficar numa UTI, os sons que ficam são os bips, são vozes estranhas, são outras coisas que estão ali. A necessidade de ter o pai e a mãe ali falando e apostando que essa criança vai sair dali, é fundamental. É, a gente já sempre falava isso pra nós, assim. Conversem com ele. Ele precisa ouvir a voz de vocês, precisa ouvir a voz de pessoas que ele gosta, né? Vocês podem não saber, mas ele reconhece a voz de vocês, né? Então, isso é conforto pra ele, né? E aí você vê uma criança lutando pela vida mesmo, né? Porque você sabe, né, Eric? Uma criança assim, ela não tem... O Marlon não tinha nem força no pulmão, ele respirava com a barriga, assim, era até... Então, ele tava realmente lutando todo dia pra sobreviver. Isso é muito forte, né? Você aprende muito com o teu filho. Você fala, cara, mas eu tô reclamando disso aí. Olha só, olha só. A luta pela vida, o que que é, né? Então, eles são mais fortes do que a gente imagina. Aí você vê, eu me senti fraco e eu vi o meu filho forte, assim. Eu vi ele em uma fortaleza, né? E eu padecendo, assim. Eu já, né, sucumbindo. Então, o ensinamento que... Até 2019, minha vida era uma e a partir de 2019, ela foi outra, assim, né? Porque, claro, o nascimento de um filho já é algo marcado. Já é, já é um dos maiores marcas. Eu falo pra mim mesmo isso e é algo que eu penso pra todos os pais, assim. O pai, os pais que têm um filho saudável, eles não têm noção da bênção que eles têm, né? É. Porque o peso que é ter um filho que tá no hospital é gigantesco, né? E, assim, às vezes as pessoas têm um filho ali que nasceu tranquilamente, saudável, e essas pessoas estão achando um motivo pra reclamar da vida, né? Então, parece que estão procurando. Vai ver o que é a vida de alguém que tá com o filho no hospital. Isso. É algo que não te sai da cabeça nunca, né? Quando a Lavine nasceu, eu tinha 22 anos, né? Foi uma gravidez não programada, enfim, né? E aí, imagina, entrar em desespero, né? A criança, ah, meu Deus, o que eu fui fazer, enfim, né? E aí teve uma tia da Bia, que é a minha ex-mulher, e ela falou assim, ó, vindo no Saúde, o resto você resolve. Você dá um jeito, né? Ela falou uma coisa assim até a Tia Nel. Ela falou assim, ó, é melhor que... Antes que vá um, que venha dois. Ela falou isso, né? Uma frase até grosseira, assim, mas ele ficou na minha cabeça, sabe? Mas assim, cara, não existe nada assim que você não consegue resolver. É equita, de verdade, assim, as pessoas quando passam pela trajetória, que é a trajetória natural, normal, não sei, é difícil de ter essa noção. Teve, depois o polícia veio pra casa, e as coisas começaram a ficar mais naturais, começou a ter um pouco de estabilidade. Eu me recordo que teve uma noite em que ele chorou a noite inteira e tudo mais, assim, e nós passamos a noite em claro, e nesse momento eu... Agora eu vou... Vou eu aqui também. Hoje vai ser assim, né? Hoje vai ser... É um levantando o outro aí. É, mas foi o momento em que eu e minha esposa nós nos abraçamos pela manhã, com o sol nascendo, assim, e que bom que finalmente a gente está reclamando de uma coisa normal. Que bom que finalmente a gente está reclamando que ele chorou a noite inteira, porque antes... Chorar é força, né? É. Quando o meu filho chorou a primeira vez, eu vibrei, né? Porque ele tinha força pra chorar. Isso, exatamente. Então, assim, aí você fica pensando assim, por exemplo, a minha filha, quando ela nasceu, chorava de madrugada, você acordava, enfim, tal. Depois que você vê uma coisa dessas, você vivencia, chorar você fica feliz, né? Tá bem. Você está fazendo aquilo que é absolutamente normal numa criança.